Olá, queridos povo lindo de Deus. Aqui está o Rony ao meu lado direito e aqui está o Helder ao meu lado esquerdo. São duas pessoas que, se realmente tivesse alguma divergência futura, realmente eu ia ficar muito abalado, porque as pessoas dão sinais, elas mostram o que são. Todo pastor de igreja sabe quem é o ser humano que está ali igual uma ovelha, às vezes se comportando igual bode. As pessoas dão sinais. Há dois anos atrás, no dia 24 de agosto de 2019, eu ia para Brasília, no nosso primeiro carrinho. Carrinho? Era um carrão grandão, uma Duster prata. E no caminho, já tinha um rapaz nas redes sociais com a gente, não, um tranche, uma tranche, pedindo ajuda, pá, isso aí. De repente eu peguei uma fotinha, fiz um antes e um depois, postei no grupo, a pessoa ficou brabo, brabo, brabo. Xingou, ofendeu, falou um monte de bobagem, Andréa orou pelo telefone, ficou tudo bem. Dois anos depois, essa pessoa nos procura novamente. Ah, pedindo perdão, que não aguenta mais. Tá, tá, nós vamos conhecer essa pessoa. Nós vamos conhecer essa pessoa. Falei para os meninos de todas as nossas estratégias, estratégias espirituais, legais. Quando a gente abre a porta da nossa casa, o Rony, o pouco tempo, Rony, o pouco tempo que você anda conosco, você já percebeu como eu sou? Sim. Quem eu sou? Com certeza. Somos humanos, gente, provido das mesmas paixões e falhas. O Helder está um pouquinho mais tempo comigo, já estive com ele na casa dele, lá em Rondônia. Me recebeu muito bem, a casa muito simples, muito humilde, muito maravilhoso, Helder. E eu falei uma vez para o Helder, um dia você estará comigo. Não foi? Foi. Passou mais de um ano. O nosso ministério, Libertos por Deus, LPD, essa sigla é muito importante na nossa vida. E ela tem impactado milhares de pessoas no mundo inteiro. Ela tem trazido atritos, conflitos, dividido opiniões. Tem, sim. E tem trazido ao meu pensamento, ao meu eu, à minha vontade, à minha natureza. Trouxe um outro canal secundário, o Tretas e Diálogos. Porque de seis meses para cá, envolveram-nos em muitas tretas. Aí fiquei, falo ou não falo, respondo ou não respondo, digo ou não digo, reajo ou não reajo. Duas situações. E eu vou respeitar a sua opinião sobre minha vida todo o tempo. E vou procurar não te bloquear jamais. Pelo contrário, ontem eu desbloqueei dezenas de pessoas. Porque eu quero ouvir até os seus ataques, suas críticas e suas palavras negativas. Como é que fala? Construtivas. Não, não é construtiva não. Opinião. Eu quero ler até a sua opinião contrária do que tudo está acontecendo. Porque quem sabe é quem passa, quem sabe é quem convive, quem sabe é quem está no meio. Por isso, no lugar de especulações, divisões, contenda, disse, me disse, eu trouxe ao Tretas e Diálogos tudo isso. Porque se eu ficasse calado, não era da minha índole e do meu caráter ficar calado. Ficava a pergunta, por que calou? Por que quem cala? Por que está calado? Por que não reage? Eu creio, eu sei que justifica, quem nos justifica é Deus. Mas na internet... Tem até o ditado, quem cala consente. Tem, eu vou muito para esse ditado. E quem fica calado, quem cala consente, mas também é Jesus que nos justifica. Nem tudo a gente deve falar, não. Por isso eu me calei, foi muito. Eu me calei e encobri muitas coisas porque eu não tinha certeza de nada de cada um. Embora sinais, eu já via na vida da arte de cada um. Eu vejo os sinais no Hélder, do que ele é bom e do que ele é ruim. E os ruins dele, ó, estralinho de dedo passa. Eu vejo os sinais desse menino. No Errone. Ruim eu não vi nenhum ainda. Você vê, eu estou falando na frente do Hélder. No Hélder eu já vi sinais ruins. Mas são muito pitititinhas que, ó, eles me galham aqui, ó. Que o diabo já tentou usar para denegrir ele, para mim. Nesse aqui eu ainda não tive tempo de ver nada de ruim nele. Não sei a barriga que ele vai diminuir depois malhando, mas está ótimo. A minha é maior que a sua. E é uma pessoa maravilhosa, são pessoas maravilhosas. E a gente não pode continuar refém. Agora eu vou falar onde eu quero chegar. Porque eu já vou pegar a estrada agora. Eu e a Andrea nos sentimos, há um tempo atrás, refém de várias pessoas. Poucas, mas várias pessoas. Refém de seguidores, refém de caluniadores, refém de opositores, refém de pessoas que fazem apenas fofocar e contender. Sim, a gente se sentiu refém. Eu vi uma turminha maravilhosa. Eu não tenho raiva de vocês nenhuma. Pelo contrário, hoje amo. E algumas a gente conversa, às vezes. A turminha da resenha. Né? A turminha da resenha é o que? É. Eu vi alguns vídeos. Teve um de madrugadinha, de manhãzinha. Eu vi. A indelicada na Europa. Eu sou apaixonado pela Itália. Eu tenho muita vontade de conhecer tudo isso daí. Por favor, me leve para conhecer. Seja minha guia turística, indelicada. Inconveniente, desagradável e perigosa, indelicada. E eu ouço seus conselhos e todos os seus comentários eu leio. E acredite que você já arrancou lágrimas desse bocudo aqui. Via Pathy, Farias, vejo sempre você. E acho você maravilhosa. E eu tenho pavor de gato. Porque o gato do pastor Ricardo Bolsonaro deu uma rasgada na minha perna, irmão. Eu sou agredido pelos gatos. E ela disse que ia levar a Andréa para passear, mas que eu não ia, que eu ia ficar cuidando de gato. Cuido do gato. Eu saio correndo na hora. Eu vou andar de metrô e de trem pela Europa. Em breve. Vi duas mulheres más. Eu vi duas mulheres más. Eu vi três pessoas legais. A Lindinha, a Lindinha é uma mulher de Deus. A Docinho é uma mulher sábia, experiente na vida. E a Flozinha, a Flozinho é coerente e educada. Fora os meus seguidores. E apoiadores e colaboradores e mantendedores e moderadores. Que eu amo muito. Ferre, Cris e muitos outros. Andréa, gosto de você, Júlia. Gosto muito de vocês. Vocês estão fazendo parte da minha vida. E os contedeiros fakes. Mas me magoou duas fofoqueiras. Essas são fofoqueiras. São perversas. Uma senhora já de idosa que me chamou de pastor do cão. Não, querida. Eu posso ser pastor do cão. Porque são vários. Cãozinhos e cachorrinhos que eu tenho que cuidar. E tem que transformar os cães e os lobos em ovelhas. Isso não é uma tarefa fácil. Então você é horrorosa. Você nunca vai ouvir eu falar de você, horrorosa. Tá? E outra esquisita. Uma... Parece o Teletub. Tem uma voz de esquilo. Eu não sei o nome dela. Eu esqueci. Fala de todo mundo. Parece uma gralha. Tu sabe quem é, Alde? Eu sei, só que eu esqueci o nome também. Mas tu sabe quem é, né? É a Fuxico. Parece o Alves. É a Fuxico, Missiricos e fofoca. Ah, e ela é... Parece o Teletub. Eu olhei uma foto dela. Eu vi igualzinho. O Teletub. É o Teletub. Nós não podemos Teletub. Fuxico de caiada, fofocaiada, contendeiro, prevaricadores. Espírito de contenda em toda parte. Ficar refém de travesti, de ex-travesti. A gente não pode, irmão. É sempre eles olhando nossas falhas. Olhando nossos defeitos. Hoje mesmo eu falei uma brincadeira dentro do carro. Se eles fossem perversos, eles já gravavam. Você falou o que, pastor? Deixa eu gravar. Não é? Perversos. A gente fala bobagens. Quando nos reunimos. Eu vim de Campinas pra cá com o Helder essa semana. Contando pra você o que, Helder? Cenas loucas da vida dele. Todas as minhas... Experiências. Quedas. Quedas. Ele é muito... Esse menino é chique. Eu gosto dele. Ele não é rasgado igual eu, não. Ele tem um jeito dele, ué. Eu tava contando pro Helder todas as minhas quedas. Meus medos. Minhas aflições. Meus... Não tava, Helder? Eu tava me desabafando com ele. Chorando dentro do carro. Fui com a Jennifer também em São Paulo. Chorando dentro do carro. Contando pra Jennifer tudo que eu sofri no mundo. E nessa vida de gospel. Eu sou cristão. E o Rony vê muito pouco sobre a minha vida. Mas a gente não pode ficar com medo. Da pessoa ver uma discussão. Uma confusão. Um acidente. Uma queda. Uma falha. Ô meu Deus. Quem é você pra tá falando mal dos nossos meninos que caem, levantam, ou pecam, ou erram? Quando dentro da sua casa você chama um de servo de Deus. E não é servo de Deus. Virgem. Não é virgem. É enganador. Eu não encobri ninguém. Eu não falei mal de ninguém. Eu não ataquei ninguém. Eu só falei a verdade. Pra cada um falar a verdade, não é falar mal. Eu sofri muito. Me esquiando. Me esquivando. Sabe, Rony? Tendo que... Não, abafa isso. Não, esconde isso. Não, não fala isso. Não, não mostra isso. Não cala a boca, pelo amor de Deus. Não, não vamos mostrar isso. Não vamos falar. Ah, meu Deus, que escândalo. Que bacana. Depois, eu fui entender o que realmente eu tinha que fazer. Falei, bom, eu vou separar este canal agora. Nós não somos reféns de vocês, ex-tranche. Se você meter o louco em nós, você vai receber a resposta necessária. Há muito tempo, eu estou mudando, moldando, lapidando o meu caráter. E estou trabalhando diante de todas essas situações. Lembra da máquina da Datiloga? Você voltava a máquina Datiloga e escrevia. Eu vou voltando para escrever tudo novo. Mudar. Deus está soprando, está mostrando, não vê quem é cego espiritualmente. Até eles tirarem o travesti de dentro deles e se tornar uma pessoa melhor, verdadeiramente de caráter. Agradecidos a tudo, ao bom, ao ruim, ao mal, ao bom, ao bem. Agradecidos por tudo que vem acontecendo. Não vou ser reféns de vocês. Vai vir travesti para dentro da minha casa, vai para a chácara, vai entrar no meu carro, vai ver como eu sou. Vai presenciar todas as dificuldades da nossa vida. E na hora que você se levantar contra a gente, a gente se levanta contra você também. E mostra para cada um quem é quem. Não somos reféns de ninguém. De ninguém. E podem falar, mentir, enganar. O que vocês nunca vão conseguir é provar nada. Provar nada. Sou muito grato às roupas, comidas, ofertas, bênção. Que Deus abençoa o nosso ministério. E dia 18 é um grande culto LPD em Brasília. Na casa do futuro pastor Helder, que é evangelista, hoje. Dia 19 eu estou ministrando em uma igreja lá. Vamos viajar. Vamos pegar a estrada agora. Vou tomar só o café da Jennifer. Escovar os meus dentes. E vamos pegar a estrada. E vamos nos encontrar com o Juan. E se for de Deus, ficará. Se não for, Deus vai soprar. Porque o primeiro sinal... Não é, varão? Esse é irmão desse. Os dois estão unidos na mesma direção. E eu estou me observando um por um. Todo o meu grupo, Liberto por Deus, junto com o Transformados por Deus, da pastora Adelaine. Que é maravilhosa. De mangueral. Já sabiam de tudo. Todos os meninos sabiam de tudo. Todos. Do grupo. Não é, Helder? Todos sabem quem era o pior ser humano que eu coloquei dentro da minha casa. Eu vi tudo. Mas eu não podia deixar de ajudar. E hoje, quem é a melhor que está comigo e me ajudando em tudo? É a melhor, sim, que apareceu. E muitos outros maravilhosos. Igual ou parecido com a Jennifer. Jennifer é nossa ajudadora hoje. Assessora, amiga. E está com a gente. E eu nunca vou estar sozinho. Deus sempre estará conosco. E esse recadinho é para vocês. Que são estranhos. Eu não serei reféns de você. Nem eu, nem a Andréia. Tudo o que acontecer no nosso ministério, nós vamos trazer nas redes sociais. Absolutamente tudo. Entendeu bem? A parte burocrática e financeira, contador, advogado, CNPJ, registro. Nós cuidamos de tudo. Nós vamos nos encontrar com o nosso advogado no dia 6. Para conversar tudo isso com ele. Documentos e contratos, sim. Contrato é para garantir a nossa integridade física e moral. Porque a imagem que está sendo divulgada, usada, escandalizada, difamada, ofendida, é a minha e a da Andréia. Porque, todavia, fulano de tal entrou dentro da nossa casa com toda perversidade e má intenção. E eu já sabia de tudo. De tudo. De tudo. Bebezinho. Não é virgem, nem santo, nem homem de Deus, muito menos servo de Deus. Ou vocês querem que eu mostre o áudio? Vários áudios. Não vou fazer isso. Vou atrás de trabalhar e fazer a obra de Deus. Mas não sou seu reféns. Você achou que eu ia viver e ser seu reféns. Está na minha mão. Vamos comer na minha mão. É isso que eu ouvi muitas vezes. Nós não vamos comer nem na sua mão, nem na mão de ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus, diante do Senhor eu apresento o liberto por Deus nas tuas mãos. Não somos reféns de Bruna Freitas. Não somos reféns de Amanda, de Camila, de Priscila, de Mel, de ninguém, nem de João, nem de Maria, nem de Natanael. Não somos reféns de falso mestre, falso pastor, falso profeta. Não somos reféns. Não somos, Senhor, de falsos crentes, de pessoas contendeiras, fofoqueiras. Não somos reféns, meu Pai, de quem duvida, não acredita ou perdemos a credibilidade. Não somos reféns, meu Deus. Nós somos de Deus, usados e libertos por Deus. Pois foi Deus que nos escolheu para essa grande obra e ela vai continuar. Vai sim. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não somos reféns. Você tem alguma coisa para falar? Só agradecer a Deus mesmo por estar aqui, por estar realizando este sonho. Eu não sou muito de rede social. Eu posto mais das igrejas que eu ministro. Canta muito. Que eu louco. Ronei Lara. Só que eu tenho que agradecer a Deus, viu? Pela vida do pastor Flávio, da missionária Andréia. Porque foi Deus que colocou eles na minha vida. Já havia visto o vídeo deles anteriormente. Vi ele na Luciana Gimenez. Quando eu congregava com a pastora missionária Sandra Amara em registro. Ainda a gente comentava sobre ele. Ela mandou o primeiro vídeo dele. Mas, irmãos, eu nunca cheguei a pedir ajuda. A chegar até ele e pedir ajuda para ele me ajudar a retirar os meus peitos. Porque eu via que o trabalho dele era um trabalho já difícil. Porque mexer com essas pessoas que vêm das ruas de prostituição com travesti não é fácil. Infelizmente, é muita coisa... É muito peso espiritual. Então, eu louvo a Deus porque Deus colocou a pessoa certa na minha vida. Que foi primeiro a pastora Adelaine. Foi ela que me procurou. E ela disse que iria me ajudar. Ela falou com o pastor Flávio. E foi Deus, irmãos. Eu não estava na frente. Eu era o último da fila. Só que Deus é quem comanda todo o projeto que ele coloca sobre a vida do teu servo. E o pastor Flávio, direcionado por Deus, me colocou entre os primeiros. Eu estou aqui fazendo algo que eu não consegui fazer. Eu vou ter a oportunidade de fazer um vídeo no meu canal. Eu vou mostrar os exames. Eu tenho dois exames que eu já passei pelo SUS por duas vezes. A minha esposa é testemunha. Minha mãe é testemunha. Tenho amigos que na época me ajudaram também a pagar exames para fazer pelo SUS. E eu fui deixado para trás. Eu não realizei o procedimento até o dia de hoje. Não é fácil. Não é fácil. Dinheiro eu não tinha para fazer. Porque quem me conhece também sabe que eu ministro nas igrejas louvo. Não copro. Sou ofertado por aquilo que os irmãos me dão. Mas eu tenho uma mãe para ajudar. Ele é missionário. Você é missionário? Sou missionário. Ele faz muitas missões. Ajuda. Em lares de igrejas. Em várias. Ajuda a minha mãe. Ajuda o meu pai. Agora que eu me casei. Que faz um ano de casado. Que eu tenho um aluguel para pagar. Então não é simplesmente eu conseguir juntar um dinheiro que é um valor alto para tirar o peito. Então eu fui tentar pelo SUS e não consegui. Mas Deus. Aquele que cuida de mim. Ele preparou esse pastor aqui. O pastor Flávio. O homem de Deus. O pouco tempo que eu fico aqui. Que eu venho. Fico com eles. Faço o que tenho que fazer. E volto para a minha casa. Que eu tenho a minha esposa. Eu tenho a minha família. O pouco que eu tenho visto, irmãos. O pouco que eu tenho contemplado. Este homem tem feito um lindo trabalho. Por mim. Por mim. E eu louvo a Deus pela vida dele. E eu sei que o que Deus tem para a vida dele é muito maior do que ele possa imaginar. Infelizmente. O inimigo das nossas almas vai se levantar contra as nossas vidas. Vão tentar nos derrubar. Vão tentar nos afligir. Mas o maior é quem está conosco. E eu creio que aquilo que Deus tem para a vida do pastor é dele. E através da vida dele. E muitas outras pessoas, assim como a minha, serão abençoadas. Serão, né? Estarão vivendo esta promessa de retirar o peito, o silicone. E a glória toda é para o nosso Deus. Então, pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E é Deus na vida dele mesmo. E é Deus que ordena a bênção. Quer falar alguma coisa, Vim? Não, já falei. Tá. Já falou. Já fez um vídeo falando tudo, né? Então é isso aí. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos. E orem pelo pastor, viu? Orem pelo pastor. Ele não é o primeiro e ele não é o último, tá? A obra não vai parar por causa disso. Não vai. Flávio não vai parar por conta disso. E tudo que você está vendo nas redes sociais é cada um como ele é. Você está vendo cada um de nós como tem que ser. E o trabalho, irmãos, esse trabalho não é um trabalho fácil. Não tem ninguém. Eu não vi, a não ser o pastor Flávio, de pegar, de ter a coragem de pegar pessoas sem conhecê-las por dentro da casa. para ajudar, né? A tirar, acreditando, né? Em muitas delas que querem ser libertas. Mas nem todos querem ser libertas. Querem não. E ninguém vai tomar minha mulher não, irmão. Ninguém vai tomar minha mulher porque ela não quer. Mas Deus é maravilhoso. Aí eu odiei essa conversa. Ninguém vai tomar minha mulher que ela não quer de jeito nenhum. Ela quer só o patati dela, bravo. Ela só quer eu e o Júnior. Só. O Júnior é dela e eu também. E vocês deixem. Vão arrumar uma para vocês. Deixem de ser falador, né? E ninguém vai tomar o que Deus me deu porque Deus não deixa também. O que eu diga, as coisas. Beijo no coração. Com as bênçãos. Reféns de travesti e de ex-travesti. Reféns, não. Vocês nunca vão me ter na palma de vocês, não. Tá? Quem eu quiser ajudar, eu ajudo. Quem eu quiser fazer, eu faço. E quem quiser me ajudar, continue ajudando. E quem não quiser, por favor, ore por mim. Passos.